Eu não sou culpado, meu bem Que seu novo amor tem favor do passado Comprei camisa de seda, terno de limpo orjado Dei molho no meu cabelo, fiz um pisante invocado Mas você se casou e eu não fui convidado Mas você se casou e eu não fui convidado Mas eu, vamos! Eu não sou culpado, meu bem Que seu novo amor tem favor do passado Comprei camisa de seda, terno de limpo orjado Dei molho no meu cabelo, fiz um pisante invocado Mas você se casou e eu não fui convidado Mas não tem nada Mas você se casou e eu não fui convidado Então vou dizer assim, vou lhe dizer o que eu acho Sem nenhum constrangimento Quem tem dedo muito baixo não se mete em casamento Diga pro seu novo amor, essa ele tem que saber Quero cinquenta por cento do investimento Que eu fiz em você Mas eu, vamos! Eu não sou culpado, meu bem Ai, ai, ai! E seu novo amor tem favor do passado Comprei camisa de seda, terno de limpo orjado E eu não fui convidado Vou dizer, vou lhe contar uma história Do meu tempo de garoto Quem tem cabra que se cure Porque o meu bicho tá solto Diga pro seu novo amor Que ele é um tremendo pastel Quero um pedaço do bolo Se não vai dar rola essa lua de mel Mas eu, eu não sou culpado, meu bem Que seu novo amor tem favor do passado Comprei camisa de seda, terno de limpo orjado Dei molho no meu cabelo, fez um pisante focado Mas você se casou e eu não fui convidado Tomei uma perna Mas você se casou e eu não fui convidado Vou lhe dizer outra coisa Sem ter medo de resposta Quem teme águas passadas Não nada em rio de costas Diga pro seu novo amor Que eu não fui e não gostei Ninguém vai cortar a fita da obra bonita Que eu inaugurei Mas eu, eu não sou culpado, meu bem Que seu novo amor tem favor do passado Comprei camisa de seda, terno de limpo orjado Que seu novo amor tem favor do passado Dei molho no meu cabelo, fiz um pisante focado Mas você se casou e eu não fui convidado Mas eu pulo bem, não sou vacado Mas você se casou e eu não fui convidado Mas você se casou e eu não fui convidado Mas você se casou e eu não fui convidado Mas você se casou e eu não fui convidado